Olá, vamos observar aqui os resultados da Bradespar, referentes a 31 de 12 de 2023 e o 4T23 aí também, números completos. Vamos ver aí a performance da empresa então, vamos ver aqui bem resumidamente a DRE, resumida aí pela natureza do negócio da empresa, que 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes, vamos lá. De 2022 para 2023, o resultado antes do resultado financeiro passou de 3.646.000 para 1.828.000, uma redução de 49,8% ou menos 1.817.000. E o resultado financeiro líquido aqui passou de 81.296 para 67.773, um recuo de 16,6% ou menos 13.523. Com isso, o lucro do período aqui, também atribuído aos sócios, passou de 3.727.000 para 1.896.000, uma redução de 49,1% ou menos 1.831.000. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Brap 3 começaram em 2024 valendo R$ 23,28, com base na cotação R$ 19,95, uma queda de R$ 3,33 ou menos 14,3%. Um ano antes, elas valiam R$ 24,59, com base na cotação R$ 19,95, uma queda de R$ 4,64 ou menos 18,9%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 26,07, fecharam o ano valendo R$ 23,35, uma queda de R$ 2,72 ou menos 10,4%. Brap 4 começaram em 2024 valendo R$ 25,41, com base na cotação R$ 20,63, uma queda de R$ 4,78 ou menos 18,8%. Um ano antes, elas valiam R$ 26,75, com base na cotação R$ 20,63, uma queda de R$ 6,12 ou menos 22,9%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 29,78, fecharam o ano valendo R$ 25,66, uma queda de R$ 4,12 ou menos 13,8%. Então, elas acumulam queda aqui de 18,9% e menos 22,9%. Observando aqui, o resultado antes do resultado financeiro caiu 49,8% e o lucro caiu 49%, vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação, últimos 12 meses R$ 4,82, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 20,63, estou utilizando aqui a Brap 4. Pele, últimos 12 meses, um pele muito bom aqui, ok? Abaixo de 10, abaixo de 5, um pele muito bom aqui, 4,28%, porém também, né, sempre observar aí a média histórica do pele das empresas, né, está bom, porém, olho na média histórica aí. PVP 1,04, um PVP bom, valor patrimonial por ação R$ 19,93, estamos pagando R$ 20,63 por uma ação que vale R$ 19,93, de acordo com o valor patrimonial por ação, estamos pagando 3,5% a mais. Então, a ação não está cara com base nesses indicadores, ok? Ela vem encolhendo aí, porque o segmento aí não está bom, né, minério de ferro aí não está bom. E para observar a Bradespar, temos que, basicamente, observar a Vale, né, e as empresas do setor aí em geral, né, porque as coisas na China não andam muito boas, né, os negócios da China aí não andam muito negócios da China, né. Retorno sobre o patrimônio líquido, 24,2%, um retorno muito bom, acima de 15%, observando aqui um lucro líquido dos últimos 12 meses de R$ 1,896,000, com um patrimônio líquido de R$ 7,834,000. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 8,023,000 para R$ 7,834,000, uma redução de R$ 189,700. Capital social realizado, 3T23 para o 4T23, permanece o mesmo, número de ações aqui também não houve alteração, valor de mercado R$ 8,109,000, com dividendos bons aqui, hein, últimos 12 meses, dividendos de 14,6%, superando a Vale aí, hein, e quase chegando lá na Petrobras também, né. Vamos ver aí se a Petrobras vai aumentar, se vai reduzir, porque a Bradespar aqui está chegando lá, hein. Resultado financeiro líquido aqui foi positivo no trimestre 16.804, observando aqui a alavancagem, uma dívida líquida de menos 246.204, ou seja, a dívida líquida negativa, caixa positiva aí, hein, está com posição de caixa aqui, está com dinheiro no caixa. E um patrimônio líquido de R$ 7,834,000. Tudo certo por aqui, hein, alavancagem, resultado aí vem encolhendo em função das questões aí da Vale, do mercado, né, minério de ferro, China, questão aí já observada também em outros vídeos, porém, os números aqui estão bons, né, indicadores estão bons, vamos ver o gráfico aqui então. Falando em gráfico, ó, vamos ver o auge aqui, ó, 2023 aqui lá nos R$ 32,86, e aí passou a corrigir, né. Porém, ela começou o ano aqui, vamos lá no comecinho do ano, ó, dia 2 de janeiro aqui, ó, 2023, R$ 29,78, e aí passou a subir mais um pouco aqui no auge, né. E aí veio corrigindo, então não foi muito bom aí, né, aqui a partir do meio do ano aqui do mês 5, não foi muito interessante. Porém, é sempre importante observar aqui, ela subiu com os resultados e dividendos, ó, vamos por aqui, dividendos, dividendos bons, né. Porém, ela veio subindo aqui, nós temos que observar também a Vale aqui, né, a gente observa aqui a Bradespar, vê o movimento aqui da Vale, é bem semelhante, né, então pra entender aí a Bradespar é muito simples, né, tem que entender a Vale. E observando aqui o segmento, a BHP aqui também, ó, vamos ver aqui, ó, no comecinho de 2023, ó, a gente vê aí um movimento bastante semelhante, né, aqui no começo de 2023, com ela atingindo máximas ali, observando aqui na Vale também aqui no começo de 2023, e aí passou a corrigir, né. A BHP teve uma performance um pouco melhor, porém, ainda fez uma montanha aqui, que até o começo de 2024, finalzinho de 2023, e passou a corrigir, né. Então, a gente vê aí, observando o segmento aqui também, ó, uma montanha aqui, finalzinho de 2023, e passou a corrigir aqui em 2024 a Vale, ok. A gente vê a Bradespar é uma situação semelhante, e a BHP aqui também, uma situação bastante semelhante, com uma montanha maior aqui de raleio de final de ano, né. Porém, é importante aí ver também o minério de ferro, né, agora está aumentando aqui bastante o volume, ó, isso aqui é bastante interessante. Não somente aqui está crescendo, né, aumentando aí o valor, porém, o volume também está aumentando, né, aqui na bolsa de Dalian. Muito importante ficar de olho também nisso aqui, DCE. Então, estamos vendo um volume maior aqui também, que obviamente vai beneficiar a Vale, né. Porém, aí, boa parte aí do 1T24 acabou aí sofrendo, né, com a baixa aí nos preços e a baixa no volume. Então, agora está crescendo aqui, observando o gráfico diário, ok, semanal aqui, vemos um crescimento aí bem mais expressivo, recentemente. Então, é importante observar estes detalhes todos, né. Vamos ver mais alguns números aqui, então. Do 4T22 para um T23, o resultado antes do resultado financeiro, ok, passou de R$ 660.132 para R$ 752.880. E o lucro subiu 2,6% para R$ 768.275. Aqui para o 2T23, o resultado caiu 79% para R$ 158.430 e o lucro para R$ 174.862, redução aqui de 77% no lucro. E aqui para o 3T23, o resultado subiu para R$ 485.000 e o lucro para R$ 429.427. E aqui no 4T23, tivemos um resultado aí 10% menor, 10,8% a menos, de R$ 432.487 e o lucro subiu 22% para R$ 524.000. Observando novamente aí o resultado financeiro líquido também, né, beneficiando aqui o lucro. Vamos ver aqui os semestres, então. Do 1S2023 para 2S2023, o resultado subiu 0,7% de R$ 911.311 para R$ 917.535. E o lucro de R$ 943.137 para R$ 953.481, um ganho de 1,1%. E aqui 2S2022 para 2S2023, uma queda bem acentuada aqui, hein, de 1,759.000 no resultado para R$ 917.535. E o lucro de 1,811.000 para R$ 953.481. E aqui do 1S2022 para 1S2023, de 1,887.000 para R$ 911.311. E aqui o lucro de 1,916.000 para R$ 943.137, né. E aí já observamos 2.022 para 2.023 as quedas aí. Porém, então, números bons aí dentro das possibilidades, né, apesar das quedas aí. O PL está bom aqui, vem aí reduzindo o valor da ação com base nas quedas dos resultados, mantendo o PL mais saudável. Porém, a demanda na China precisa aí melhorar, né. As questões aí na China estão muito complicadas com a Evergrande, a Country Garden também. O mercado imobiliário chinês está péssimo. Vamos ver aí se a Índia, se o mercado imobiliário chinês, parece que a China está passando aí um certo bastão para a Índia. Vamos ver, então, se as coisas melhoram na Índia e se o volume vai para a Índia, né, ou se a China melhora. No mais, aí também tem a economia global, né, temores à economia global, que estão trazendo muita volatilidade para os mercados, se bem que o Ibovespa não tem evoluído muito agora em 2024, porém, tem trazido aí alguns transtornos para alguns segmentos, né, além da estagnação aí, né. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.